Olá, sombra de gaiças do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa, vocês estão tranquilos? Bem, eu espero que vocês estejam bem e tranquilos, primeiramente meus sentimentos às famílias das vítimas da escola de Suzano e como vocês estão vendo sim, eu estou aqui para comentar sobre esse caso, vocês mais um carinha que grava vídeo para o YouTube comentando sobre isso mas eu pretendo falar mais sobre a romantização e a idolatria sobre o caso de Columbine que muita gente tem e muita gente compartilha isso e muita gente se diz chocado com esse caso eu não estou aqui para crucificar quem compartilha meme, quem compartilha foto ou até pior, quem tem esses caras na capa do Facebook eu estou aqui para falar que esse tipo de gente são pessoas hipócritas, sim, porque compartilham memes dos caras atirando na escola dos Estados Unidos compartilha acidente de carro da Rússia, compartilha gente se esmurrando na rua toda hora e porque vocês não estão chocados com isso, com a violência gratuita que compartilhamos no dia a dia porque a gente só fica chocado com a violência que passa no Datena não com a violência que a gente compartilha em forma de meme, em forma de postagem aleatória no Facebook, na imagem do WhatsApp ou porque a gente não está chocado com isso direto porque a gente romantiza Columbine, mas a gente fica com medo de atravessar a rua com a notícia do Datena porque a gente repudia crime, assassinato, mas ao mesmo tempo compartilhamos foto do Eric, do Dylan como se não fosse nada porque a gente repudia pessoas dirigindo bêbadas, acidentes de carro na nossa frente mas a gente compartilha dando risada acidente de carro da Rússia olha, é um acidente de carro lá no Russo olha, ele bateu, ele vai tirar uma K47 do porta-mala o porquê a gente dá risada disso, mas ao mesmo tempo ficamos chocados quando acontece próximo da gente eu não vou dizer que eu sou o senhor certinho porque todas as coisas que eu citei no vídeo, eu compartilho e não, eu não estou certo em compartilhar essas coisas mas eu não vou ser hipócrita e falar assim nossa, eu estou chocado com o que aconteceu não, eu não estou chocado você também não deveria estar chocado porque Columbine e todo tipo de coisa já está no nosso feed, já está no nosso WhatsApp está em todo lugar que a gente vê menos no Datena por isso que não choca a gente porque não está no Datena, não está no Cidade no... 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 Marcelo Rezende, me perdoe eu sei que ele já morreu, mas eu esqueci o nome do programa dele mas enfim, não adianta a gente postar que está chocado com isso que a gente está triste e a gente, e logo em seguida, compartilharmos memes de Columbine dando risada porque quando a gente dá risada de alguma coisa de Columbine a gente não está rindo do Eric ou do Dylan não, a gente infelizmente, a gente dá risada das vítimas sem perceber e quando eu me incluo nisso também como eu disse, eu não vou ser o cara certinho que falar, não, não faço isso, porque eu faço eu erro também vamos tentar melhorar e evitar compartilhar com memes de assassinato porque como eu disse, a gente não está dando risada do assassino a gente está dando risada das vítimas sem perceber e a gente, nos memes, a gente ri das vítimas que hoje a gente chora e hoje a gente lamenta mas enfim, esse vídeo, eu confesso que não era um vídeo que eu gostaria de estar fazendo eu gostaria de estar fazendo um vídeo de reflexão baseado em filosofias do Sun Tzu, Lao Tse, Confúcio em provérbios japoneses, chineses mas infelizmente é um assunto que também me pegou de surpresa que também eu queria já ter falado desses assuntos aí há um tempo mas eu nunca consegui uma abertura infelizmente foi no pior dos casos falou aí, fui